Olá, Serjão da Tereza. Aqui é Ronildo de Teotônio Vilela, Alagoas. Acompanho seus vídeos todos os dias, Serjão. A minha esposa também se chama Rejane, Serjão. E tudo de bom para você e sua família. E que Jesus abençoe você em todas as suas viagens. Roda a vinheta, Fabiola. Rapaziada, já estamos aqui dentro do estacionamento Cimento Nacional Unidade Sete Lagoas. Checklist na mão, aprovado, liberado. Batiu subir agora. Vamos encarar a fila do banquinho lá que eu filmei você aí na outra vez. Mas hoje está fraco de caminhão. Hoje está melhor lá em cima. Simbora. Ô caramba. Para aqui arrancar a caixa de caminhão fora. Não tem nada a ver o prefeito desse. Olha ali, olha. O mais agrado do negócio desse. O que é mais agrado é eu. Olha ali. Olha ali, rapaz, a coisa mais linda. Principalmente quando eles vêm trancar a entrada assim, olha. Olha ali, olha. Olha que riqueza, a manobra que ele fez. Olha que beleza. Aí, olha. Troféu joinha para ele. Olha como está fraco, vazio o pátio aqui em cima hoje. Está de boa. Show de bola. Olha lá, carradão. Já me agradeço. É uma senhora. É uma mulher? É uma senhora. Senhora? Chique de bola. Cimento nacional. Isso é da empresa mesmo, pelo jeito. Olha aí que filézinho, rapaz. O 23 aí, olha. Fina usada sem câmera. Olha aí que filé. Só o ouro. Que a carroceria já nem tem um negócio para botar aí lateral, olha. Que é só para o cimento mesmo. Olha aí, olha. O 23 e o 15 e o D9, que tem esse tambor de ar comprido desse jeito aí, está vendo? Os outros já tem um tamborzinho de ar curto. Por isso que ele é um 20. Na época era o caminhão que passava com 15 mil quilos, né? Aí a lona de freio é mais larga. O sistema de freio é melhor. Mais ar, mais reservatório de ar, né? Embora ele é original, é freio a óleo também. É dianteira e truque. Mas olha que coisinha mais bonita. Que lugar top que era isso daqui de carregar, rapaz. Que lugar top. Já filmei diversas vezes isso aqui para vocês, né? Que lugar bom de carregar. Que lugar bom da gente vir, cara. Eu elogiei tanto isso aqui das outras vezes. Rapaz, eu vou mostrar agora a nota para vocês aqui, ó. Para vocês verem que é certo. E eu falo, ah, Sérgio Martinsu, só mostra a coisa ruim também. Toda descarga enrolada. Eu carrega, eu descarrega. Vou mostrar a real para vocês, né, cara? Vou ligar o flash aqui agora. Vou mostrar para vocês a real aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Ligamos a luz então. Olha aqui, ó. São 8 horas. Está vendo ali? 8 horas. Deixa eu ver. Não é isso aqui, ó. É isso aqui e outra aqui, ó. É isso aqui, ó. É no checklist. Olha ali. 14 horas e 58 minutos. Às 3 horas da tarde. Tá? Ó aqui, ó. Está ali, ó. Horário que eu entrei na fila. Horário que eu peguei a fila. Olha ali, ó. Horário de fila. Olha ali. 5 horas. Estamos aqui, ó. Tá? Aí. Aí fica lá na... Lá para marcar a vez um tempão. Aí vem aqui para a fila. Não tem ninguém lá em cima para orientar. O que que faz? Como é que vai? Como é que não vai? A coisa aqui está ficando complicada, rapaz. Está ficando complicada. Lugazinho tão bom. Eu sinto pena, assim, ó. Porque era um lugar realmente gostoso do cara vir para carregar, sabe? E agora está, assim, enrolado desse jeito aí, ó. Bem complicado. Botaram uns carinha lá fora de guarda, lá. Que eu vou contar um negócio para vocês. Está complicado aqueles carinha lá. Eles acham que mandem tudo. Eles já estão querendo começar a berrar com o motorista. Isso aí daqui a pouco vai dar ruim. Para daqui a pouco, uma hora com levar um tabef ali, ó. É só achar um meio estressadinho e já vai dar ruim para eles. Tem umzinho lá em cima da fila, lá. Ah, que ele saiu fora hoje de tarde ali para não dar ruim para ele que tem um motorista meio estressado ali. Os caras botam um colete, penduram o rádio na cinta, começam a querer berrar com o motorista, falar alto. E qualquer hora vai dar ruim para eles, eu acho. Alô! 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 O que é isso? Isso aqui é os últimos trechinhos do estado de São Paulo, mais um tiquinho aqui, nós entramos no Paraná, tá bom? BR-116, esse trechinho aqui é um trecho que dá muito acidente, chamado Barra do Turvo, nosso amigo Celsoão tá ali, ó, vamos ver se nós conseguimos virar o nosso suporte super importado aqui, ó, ali tá o nosso amigo Celsoão. Ah, rapaz, a novidadezinha sobre o Celso, já carregamos o Brutz, enlonado, certinho, cheio de bola, chinelando pra nós fazer a descarga lá na frente de casa, onde vocês já conhecem. E aí o babado é o seguinte, vamos levar o Celso pra Tijuca, vamos levar ele pra Santa Catarina, o Celso vai, como diz os paranães, é pousar, né, vai pousar lá em casa, o povo do oeste de Santa Catarina também fala pousar, os gaúchos lá, né, não é dormir, ele vai pousar, vai pousar lá em casa. E aí, no domingo, vamos descarregar na sexta-feira, e no domingo, não, sábado à noite, né, vamos fazer a live no sábado, o que que tu acha? Sábado? Então é o seguinte, no sábado, nós vamos ver o horário ali, seis horas, seis horas não, seis horas a negada gosta de assistir os outros vídeos ali, né, daí nós vamos atrapalhar o povo, assistir o Nene, assistir a galera toda que posta os vídeos ali, o Léo Gambiarra, o povo posta o vídeo ali às seis horas, então nós não vamos atrapalhar ninguém. Vamos fazer um pouquinho depois, então, mais sete horas da noite, sábado, vamos fazer uma live, o Celso responde. É, o que vocês quiserem perguntar pro Celso, como é que foi a viagem, sobre a viagem, tem uma galera falando aí que o Celso vai trabalhar com o 142, sabia, Celso? É, é, é o Boa, vai trabalhar com o 142. Eu não sei, eu acho que é mais fácil ele trabalhar com gelado, porque eu não sei se o 142 vai voltar, rapaz, o 142 ele vai ficar um guincho lá na Bahia, Olha, o nosso amigo ali comentou que eu sou muito atrapalhado, faço as coisas muito erradas, é, muita coisa eu faço mesmo, mas dessa vez quem tá errado é ele. Eu devia ter trazido esse motor lá da Bahia pra fazer aqui, pra botar no caminhão aqui em Curitiba, paga carregar o caminhão, paga pra descarregar, todo esse transtorno, Sendo que é só trazer o motor e colocar em Curitiba. Só que eu não tenho motor, eu não comprei motor, o motor é do cara lá, ele é que vai botar no caminhão. E ele não vai vir com o motor e ele junto pra botar aqui em Curitiba. E esse negócio de paga pra carregar, paga pra descarregar, o próprio cara na negociação que nós fizemos, ele pagou. E aí o guincho, a plataforma, o negócio de plataforma, o guincho ali pra colocar na lança, pra colocar no caminhão, também tá lá na Bahia. Quem vai colocar é ele que vai colocar. Então esse caminhão tem tudo pra ficar trabalhando lá na região baiana, entendeu? Qualquer dúvida ou qualquer pergunta nós vamos responder ao vivo, na hora, na live. O C.O.S. vai estar junto aí pra responder a galera. O que quiser saber, ele vai responder. Aí eu comecei a falar, até já me esqueci o rapaz, daí é o seguinte, no domingo... Ah, não, nós fizemos uma programação no final de semana que foi uma loucura. No domingo nós vamos lá no município... Como é que tá bom? Como é o nome, Sérgio? Major Gersino. Major Gersino, é assim que se fala? Major Gersino. Nós vamos lá no município de Major Gersino. É onde eu me criei, me criei não, eu já vim ali, já morar em São João Batista, já era grandinho, já. Já era menino. Já era menino. Já era menino, já. Aí, eu quero voltar lá, porque tem muitos anos que eu não vou. Já eu tô há muito tempo já querendo ir, passear e tal. E aí eu combinei com o meu irmão, que é a minha cunhada, é de lá, a minha nora, é de lá. Na verdade, ela é só irmã, a cunhada e a nora são irmã. Aí, vocês vão entender isso aí no domingo. E aí nós vamos lá mostrar o município de Major... Como é que é? Major Gersino. O município de Major Gersino pra vocês aí. O município de Santa Catarina é top, tá? Pensa na satisfação, né? Eu vou acompanhar, né? O Celso vai acompanhar nós, né, Celso? Tem só a satisfação mesmo. Vou levar o Celso pra comer lá em casa, vai dormir lá em casa, tudo, vai jantar lá, almoçar, jantar, tomar café, né? Se alimentar lá na sua casa. Ô, rapaz, eu fiz um vídeo aqui do Celso dormindo e roncando, de boca aberta. Ai, ai, ai. Fiz, eu vou largar pra vocês aqui. É, e os que eu fiz eu posso largar também? Pode. Eu vou largar um vídeo do Celso dormindo de boca aberta aqui, ó. Ah, meu, meu. Essa noite agora ficou frio, eu senti que ele quis dar uma encostadinha. Eu digo, não, não quisesse a viagem toda. Essa é a última noite e daí tu começa com historinha. Ai, ai, ai. Agora eu também não quero mais. Então, rapaziada, o vídeozinho de hoje é só mais curtinho, que as diárias na estrada, né? Então, só pra mostrar que nós realmente já carregamos. Tamo indo ali pra Tijucas, em Santa Catarina, fazer o descarrego do travesseiro do presidiário. E aí, pra avisar vocês que no sábado, às 7 horas, nós vamos fazer uma live super massa, super ultra, mega, power, plus, triflex, uau! E aí, pra vocês aí ao vivo, tá? Se é live, é ao vivo, né? Mas essa daí não vamos cuidar pra ficar gravada. Não vai ficar igual aquela outra lá que se apagou se não. Então, aí o que vocês quiserem perguntar, saber a respeito ali da Mulona, da Terezona, do Gelado, como é que vai ficar? Será que eu e o Celso vamos seguir uma carreira solo de hoje? Será que o Celso vai continuar viajando aí? Como é que vai ser? Quem é Celso Nazar? O homem de Ponta Graça. O homem que quer voltar, puxa a fila. Já puxou e quer voltar de novo. Beleza, então, rapaziada, só pra mostrar o carrego pra vocês e amanhã nós mostramos o descarrego no domingo, no sábado, fizemos uma live e no domingo nós vamos lá fazer um passeio no município de São João, não, como é? São João Batista é onde eu morei. Major Gersino. Major Gersino. Nós vamos em Major Gersino. Só, como é que se fala, precisamente no bairro Morro do Descanso. Ah, galera aqui aí do Major, o povo do Pinheiral, quem sabe dar uma volta lá no Pinheiral também. Boa esperança. Eita glória. Aí, Celso, vamos se despedir da galera, então. Rapaziada. Deus te abençoe e tudo de bom. Fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora não é fui, é fomos. Tudo de bom.